Bom pessoal, aqui é o Dr. Reclama, fazendo uma análise hoje desse notebook aqui, é um Wacer, ele tem uma placa de vídeo GTX 1050 e vem com 8GB LPDDR4 de velocidade, ele tem um HD de 1TB e o que eu queria dizer para vocês é que essa placa de vídeo é de 4GB, DDR5, ele tem um processador Core i5 de 7ª geração, o processador dele é o 7300HQ, Core i5, 7300HQ, um processador que trabalha na média 2,5 o clock dele, indo até 3,5. Cara, achei esse notch muito bom, acabei de instalar o Windows nele, e queria dizer para vocês que o cara que quer um notebook configuração extreme, eu recomendaria um notebook desses, eu sei que não é super extreme, é apenas uma configuração hoje em dia, chega a ser intermediário avançado, mas é um notebook muito bom, com uma aparência muito bonita, o fator negativo é que todos os notebooks agora estão vindo sem CD-ROM, tá, mas esse aqui em questão, ele é muito bom, ele vem com uma BIOS UEFI, tá, que dá prioridade se você botar para Legacy quando você instala o Windows, você sente a diferença, que ele fica mais lento, então você tem que instalar o Windows aqui em UEFI, vou falar isso agora no próximo vídeo vídeo aí comentando sobre isso, tá, a gente está sempre aprendendo nessa área de informática aí, esse teclado aqui é um teclado bem gamer mesmo, assim, coloridão, tá, bem bonito, a tela é uma IPS, tá, Wide View Angle, ela quer dizer que ela tem um ângulo maior de visão, ela não reflete tanto, e, mas olha, um notebook excelente mesmo, pessoal, a configuração assim, eu achei show de bola, ele instalou o Windows em 8 minutos, entendeu, achei um notebook super bom, ele tem controle de, de cooler, você controla a velocidade do cooler ali, você consegue ter um controle completo desse notebook aí, ele é cheio de aplicativos, né, que você tem que instalar, é claro, mas é um, é um notebook mesmo, assim, configurado para um usuário hard, né, entendeu, o cliente falou que pagou na faixa de 4.900 nele, tá, e eu não duvido mesmo, porque realmente, cara, é um notebook lindo mesmo, vou dar uma virada aqui para mostrar para vocês, ó, ele é todo, parece que é escovado, tá, e tem uma USB 3.0, tem saída HDMI, tem uma outra saída aqui, que eu não sei o que que é, mas parece uma saída para, para cabo de celular, tá, eu não sei agora aqui, vou dar uma pesquisada depois para ver que saída é essa, e tem os LEDs, os LEDs do HD de bateria ficam na lateral ali, e ele é super compacto, e é, não é um notch daqueles bem fraquinhos, né, é um notch resistente mesmo, bem resistente, ele tem som digital, ele tem áudio Dolby, Dolby Audio Premium, tá, Home Teacher, ele tem um Home Teacher, então, realmente, é um notebook que deixa o cara sonhando baixo com esse bicho, né, ele tá instalando aqui ainda, acabou de instalar os drives, né, tá, tá entrando ainda direito no Windows, mas, acabou de instalar os drives ali, ó, tá configurando ainda, mas eu me apavolei com a velocidade dele, pessoal, velocidade que ele levou para instalar, e eu instalei uns 30 drives, agora, e ele tá com o Windows 10, bem rápido o notebook, é uma excelente opção para quem, quem precisa jogar, quem precisa trabalhar com o notch, com uma configuração super extrema e mesmo, tá, ele vem com uma GTX, se eu não me engano, é 1050, com 4GB, LP, DDR, DDR5, a memória, tá, então, eu achei super bom, achei um notchzinho, no Xtreme mesmo, casualmente, o cliente aqui falou que ele é gamer, né, então, ele tem outros notes lá, bem mais interessantes também, ficou de trazer aí para nós, para nós dar uma olhada, vamos ver como é que está o canal do Dr. Reclama, olha aí, 43.655 inscritos, legal, vamos ver o som dessa joinha, minha internet aqui, eu peço desculpas que faz três dias que tá uma bagaça, boa noite pessoal, aqui é o Dr. Reclama, eu não tô aqui até altas horas da noite, trabalhando, ficou bem legal, eu não vou colocar antivírus aqui, porque o cliente pediu que, que não se colocasse, porque ele quer, ó pessoal, esse computador aqui tá, ele é o Nitro AN515 barra 51, tá, vem com uma BIOS UEFI e o processador trabalha 2,50, tá, é um i7-7300HQ, tá, trabalha com 2.500, mas ele vai até 3.500, quatro núcleos, tá, cara, um excelente processador, processador, excelente processador mesmo, para o Windows 10 ele não deixa a desejar, botei o Windows 10 64 bits, tá, cara, tá voando, não tem o que falar, não tem o que falar mesmo, para o Windows 10, tá mais que bom, é isso aí pessoal, então, valeu e muito obrigado.